Eu te chamei pra sair hoje a noite, ofereci-me pra pagar o jantar Eu passo as oito sem problemas, baby, é convencível e você vai se amarrar Parece que o tempo voa, quando eu estou com você Parece que o tempo voa, e como eu gosto de você Parece que o tempo voa Vi o vestido bem bacana, é da moda, foi presente, favor, não recusar Aproveitei que já estava na rua, e vi o brinco que vai combinar Parece que o tempo voa, e como eu gosto de você Parece que o tempo voa Venha comigo longe, estou animado, e minha família quer te conhecer Você me troca pelo cara do lado, é seu amigo, não precisa dizer Parece que o tempo voa Parece que o tempo voa Quando estou com você Parece que o tempo voa E como eu gosto de você Parece que o tempo voa Parece que o tempo voa, quando eu estou com você Parece que o tempo voa Parece que o tempo voa Parece que o tempo voa É que o tempo voa Solta Foi o tempo do tempo voa